É pessoal, ninguém quis apresentar o programa aqui, então eu tive que vir. Meu nome é Malakias e eu vou falar mais ou menos o que tá pegando aqui no canal. Então, hoje eles vão falar sobre qual a diferença dos aplicativos, qual o aplicativo é melhor pra trabalhar. O DoorDash ou o Instacart? Então, se liga no vídeo aí. Então, pessoal, vamos falar aí um pouco sobre como foi o aplicativo hoje, né? A gente não gravou muito porque é difícil tá aí pegando a câmera e às vezes são muitos itens pra pegar lá. Quem já fez já sabe como é que é. Pra quem não conhece esse aplicativo, o Instacart, eu não sei se tem no Brasil, mas ele é um aplicativo de entrega de comida, né? Quer dizer, de mercado. A pessoa faz a compra pelo aplicativo e aí o aplicativo passa pra gente, nós somos os drivers, o que tem que ser buscado no mercado. E aí lá tem os códigos de barra nas caixas e tem as quantidades. O aplicativo é muito fácil de usar. Inclusive, a gente começou a trabalhar com o aplicativo semana passada. A gente ia gravar semana passada sobre como é que é o aplicativo, etc. Só que não deu tempo, esses últimos dias tá bem corrido, então eu tô fazendo o máximo aí pra trazer conteúdo pro canal. E, assim, a gente acha que o aplicativo é bom, tem bastante corrida, principalmente hoje que é sábado. Hoje é 20 de março de 2021, sábado. Agora são 5h20 da tarde. E, assim, tem muita corrida lá pra fazer, só que a gente decidiu voltar pra casa, que nós estamos já com fome e vamos fazer outras coisas. Mas a gente pensa, assim, que se a pessoa for viver de aplicativo ali, eu acho que dá pra fazer um dinheiro bom, né, porque sempre aparece bastante corrida. E as corridas também não são tão baratas também, porque teve corrida que a gente fez que foi de 28, de 27, 33. A gente perdeu de fazer uma de 33 ali em Uaça, porque a gente foi num mercado lá no pick and save. Só que lá a nossa internet não funciona. Então, a gente acabou optando por cancelar aquela ordem e não pegar mais corrida lá pro pick and save. Só que lá tem bastante corrida boa também, vindo do pick and save lá. Então, é um lugar aí, não use a MetroPCS pra fazer delivery aqui em Uaça. Não funciona. A gente tava fazendo ali, mas toda hora a internet para de funcionar, a gente perde a conexão e, ixi, é bem ruim. A outra coisa, pessoal, também, é... A gente... Quando a gente mudou pra cá, eu comecei a fazer o DoorDash. E eu parei de fazer o DoorDash. E eu tô achando muito melhor fazer o Instacart do que o DoorDash, porque... Teve várias corridas que eu peguei ali pelo DoorDash. Deu problema. Que chega num restaurante e o dono do restaurante não sabe como interagir com a gente, porque, se eu não me engano, é um pessoal da Índia que liga pra poder fazer o pedido e, às vezes, eles não anotam. Então, acaba não saindo o pedido. E você chega lá, a ordem não tá pronta. E, às vezes, o pessoal... Aí você liga no aplicativo pra pedir pra cancelar. Eles não querem cancelar. É assim, não é que não querem cancelar. Eles vão ligar pro cliente pra saber se o cliente vai querer cancelar ou não. Outro dia aconteceu comigo o seguinte. Eu peguei uma ordem por um restaurante ali no centro de Marshfield. E cheguei lá no restaurante pra pegar a comida. Falei, ó, tô aqui pra pegar a comida. Ela falou assim, o que comida? Falei assim, é pelo DoorDash aí. Ela falou, ah, um cara ligou aqui. Falou que ia ligar de volta pra confirmar. E parece que nunca ligou de volta. E eu não sei o que resolveu lá. Mas, em resumo da história, eu tive que ligar pro aplicativo, falar o que tava acontecendo. O aplicativo ligou pro cliente. Dois mil anos depois. E o cliente falou que, mesmo assim, ainda queria continuar com a ordem. E o aplicativo queria que eu ficasse lá esperando até que a ordem ficasse pronta pra entregar pra ele. Meu Deus. E eu falei assim, cara, mas a ordem aqui é 7h50. Eu já tô aqui já faz 25 minutos pra tentar resolver esse problema aqui. Você quer que eu fique mais 20 minutos pra poder resolver? Não, eu vou pra casa. Eu desliguei o aplicativo e fui embora. Nunca mais fiz também. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Porque outro dia também, quando eu fui em Steve Points fazer o DoorDash também, cheguei no restaurante lá, a mulher falou também que não tinha feito a ordem. Eu tive que ficar esperando. Pô, cara, de novo, cara! E aí, assim, eu achei que não compensa muito não, viu? Agora, pelo Stacart, na minha opinião, compensa muito mais. Eles tão deixando a gente sonhar! Porque você tem ali já o valor que você vai receber, tem lá os itens que você tem que pegar, você não tem que tratar com ninguém. O negócio ali é você e o aplicativo e encontrar os itens, né? Mas uma coisa que eu achei super, assim, nada a ver vindo do aplicativo foi o seguinte. Como a gente foi no mercado, a gente aceitou a ordem pra poder fazer a compra, chegamos lá no mercado lá e a nossa internet não funcionou. Se fodeu! A gente não tinha como saber antes que a internet não ia funcionar, então a gente também não tem culpa da operadora de telefone não prestar um serviço que seja decente, né? E ainda mais no centro da cidade lá, né? E aí a gente teve que cancelar, aí mandamos mensagem pro pessoal do Stacart, e aí o Stacart falou que ia descer o nosso score de delivery porque a gente tava cancelando a ordem. Mas eu falei pra ela, eu falei, ó moça, eu não tô cancelando a ordem porque eu quero. É porque não tem condição técnica de fazer a ordem, né? Aí mesmo assim ainda o nosso ponto vai caindo toda vez que a gente cancela a ordem. Mas basicamente, assim, como fazer a aplicativa que tem, dá pra ganhar um dinheiro fazendo aplicativo, eu acho que dá até pra viver de aplicativo aqui na região também. É só pegar os horários certos, usar o aplicativo, o Stacart, o DoorDash, tem vários outros aplicativos também de entrega e de delivery também que funciona. Eu tenho mais uns dois ou três, só que um eu fiz uma vez, eu achei muito ruim e não fiz mais. E na minha opinião, o melhor é o Stacart. Mas beleza, bora lá fazer mais. Fala pessoal, a gente tá aqui em Spencer e a gente tá fazendo uma entrega aqui pro Stacart e a gente achou esse bairro aqui bem legal, é um bairro novo, é estrada até de chão ainda, umas casas bem novas, bem bonitas aqui. Então gente, esse daqui é um bairro novo, até nem fizeram as fotos ainda, mas as casas são todas novas, são casas lindas, hoje tá uma ventania hoje aqui, o povo tá doido. Não dá nem pra deixar a porta do carro aberto, que tem boa transporte. Nos dias de domingo, o aplicativo é bem bom aqui na cidade, porque não tem gente que faça, então dá pra fazer uma graninha, a gente vai fazer mais alguns e vamos parar pra dar uma descansada, porque amanhã é dia de trabalhar. Já é domingo, pé do caixinho e bora. Olha, todas as casas novas, elas são bem bonitas. tem um gato ali na rua ali. Todo mundo com um cabanetão na garagem. Olha aqui o tanto de cabanetinhos. O pessoal aqui é bem simpático, eles são bem conversadores, param pra conversar. Eles são bem gente da roça, pra quem mora no Brasil e sabe do que eu tô falando. Quem mora mais no interior, eles são mais assim, gostam de parar pra conversar, de contar os assuntos. São bem assim, a gente vai no mercado, a gente vai pegar alguma coisa, aí o cara às vezes vai pegar o mesmo item, aí já começa a conversar, falar do produto ali que é bom ou ruim, ah, eu não gosto desse, eu gosto disso, então é até engraçado, a gente acaba até conhecendo um monte de gente aí. A gente vai chegar mais perto da cidade, daí nós vamos pegar mais uma ordem, beleza? Porque a gente tá um pouco longe agora, tá uns 10 minutos lá dos mercados. Aqui, gente, é Spencer, quando o pessoal fica me perguntando, é uma cidadezinha perto de Marshall, é essa daqui, tá? É Spencer. Fica um... A gente calculou... É, de lá do mercadinho que a gente tava, do Walmart, e aqui deu 10 minutos. Então, é pertinho. O Rádio já construiu um negócio aqui. Ah, já construiu um prédio novo aqui. A cidade é só aqui, gente, acabou, viu? É bem pequenininho. É, ela é bem pequenininha. Não tem nada aqui, não tem supermercado, não tem posto de combustível, não tem nada, se você quiser passar o carro, você tem que ir aqui na frente. É, tem na frente ali um posto de combustível. E se quiser ir no mercado, tem que ir em marcha, porque é 10 minutos. Olha que casa doida. Então, as casinhas são assim, é bem pequenininhas, tem muita coisa. E é isso aí. Ali na frente vai dar naquela rodovia principal, onde eu sempre gravo meus vídeos que eu venho lá da companhia, da Eplan. Então, vai dar aqui na frente. E aí, se você for o seguidor fiel do canal, você já vai saber onde que a gente tá. Bora lá, para mais uma entrega. E... O que você acha que... O que você acha que a equipe precisa fazer assim para o pré-time? Muito obrigado. Muito obrigado. Tá aí. Portanto, o nosso querido Alex, na sua primeira participação, tá um tanto quanto nervoso, mas é assim. TV Votorantim, o canal que é 10. Daqui a pouquinho a gente volta. tchau, tchau.